Olá, tudo bem? Aqui é o Joelton Rodrigues, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Continuando a série Manual do Ansioso, vou responder a seguinte pergunta hoje Ansiedade, o pânico, pode ser tratado com hipnose? Se você quer saber essa resposta, se você quer também receber os próximos vídeos dessa série em primeira mão Inscreva-se aqui no nosso canal, porque sempre estamos postando novos vídeos, novas dicas, novas séries Para ajudar no seu desenvolvimento, ok? Quer saber se a ansiedade pode ser tratada com hipnose? Fique comigo até o final desse vídeo e agora roda a vinheta! Bom, a hipnose é um tipo de terapia que vem se desenvolvendo muito ao longo dos últimos anos Eu já trabalhava com tratamento de doenças emocionais antes de conhecer a hipnose e me tornar um hipnoterapeuta Hoje a hipnose faz parte do meu arsenal de ferramentas naturais contra a ansiedade, pânico e doenças emocionais E a resposta é muito simples Eu decidi gravar esse vídeo porque muitas pessoas têm essa dúvida Sim, a ansiedade e o pânico pode ser tratado com hipnoterapia Sem problema nenhum, é uma ótima ferramenta E para desmistificar mais ainda esse assunto A hipnose não é nada do que muitas pessoas acreditam A hipnoterapia não é nada daqueles showzinhos de palco Que a pessoa faz você comer cebola, que faz você comer aquilo ou isso É importante lembrar também que as pessoas fazem aquilo porque elas querem O hipnoterapeuta não consegue fazer algo com você que você não queira fazer A sua mente subconsciente dá permissão para a pessoa fazer isso Então um dos mitos maiores da hipnose é que você fica na mão Sob controle do hipnoterapeuta E isso não é verdade Você só faz aquilo que você achar melhor Você só revela aquilo que você quiser Você não vai contar os seus segredos para ninguém Você não vai ficar exposto Você não vai fazer coisas que não queira E a hipnose não é nada de você estar dormindo Estar sem consciência Estar em outra dimensão Não tem nada disso Você vai estar num estado relaxado Apenas isso Um estado relaxado Que por si só já é bom para controlar a ansiedade Para controlar o pânico Tem diversos tipos de técnicas na hipnoterapia Que pode ser usado para cada tipo de transtorno Depressão Ansiedade Síndrome do pânico Entre outros Medos Fobias E pode sim ser tratado com a hipnoterapia Eu vejo muito preconceito em relação à hipnose ainda Por conta das pessoas não conhecerem bem o que essa ferramenta representa A hipnose é usada já há muito tempo no tratamento de doenças emocionais No tratamento de câncer No tratamento de tantas outras doenças A hipnose pode ser uma ferramenta auxiliadora Que vai ajudar muito no seu tratamento Ok? Então, respondendo mais uma dúvida E sim, a ansiedade pode ser tratada com hipnoterapia E você vai gostar desse tipo de tratamento Bom, vou deixar meu WhatsApp aqui Caso você queira saber mais informações sobre hipnoterapia Tratamentos para doenças emocionais, pânico, depressão, ansiedade Ok? Tá aí meu WhatsApp Você pode também clicar aqui no link Baixar um e-book no seu e-mail De graça Cinco passos para você ter uma vida feliz Pode clicar e baixar Ensino como você pode usar a mente O poder da mente Para ter uma vida feliz e transformar a sua vida É de graça Coloque seu e-mail Clique no link da descrição também Para você baixar esse e-book E sempre cheque o link da descrição Você vai receber dicas no seu e-mail Vai conhecer a palestra desmitificando a ansiedade Inscreva-se no canal Para receber os próximos vídeos dessa série Em primeira mão Compartilhe esse vídeo Naquele grupo de ansiedade Naquele grupo de síndrome do pânico No Facebook No WhatsApp Vai te ajudar Vai me ajudar A continuar fazendo esses vídeos diários Que não é fácil Eu desprendo todo dia De duas a três horas por dia Para fazer o vídeo Editar Colocar no YouTube Para que eu possa ajudar no seu desenvolvimento Então Retribua esse favor E compartilhe esse vídeo com seus amigos Ok? Por hoje é isso Espero que tenha tirado essa dúvida Se a ansiedade ou pânico Pode ser tratado com hipnose Sim, pode Sem problema nenhum E inscreva-se no canal Para receber os próximos vídeos dessa série Forte abraço Do Joel Averton Rodrigo Nunca se esqueça O sucesso está na sua mente A sabedoria dos homens É proporcional Não à sua experiência Mas à sua capacidade De adquirir experiência George Bernanke E aí E aí E aí E aí Obrigado.